Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí molequeiro, beleza? ICWOLF aqui com vocês com mais um vídeo, estamos aqui com mais um unboxing para vocês, e hoje um unboxing muito especial, que é aqui das peças do PC que acabou chegando, o novo Hulk aqui com o monstrão que está chegando em casa, e as pessoas chegam no entorno, só falta montar, então eu vou mostrar aqui para vocês um unboxing das peças, eu já abri as peças, as caixas na realidade, para ir conferindo se estava tudo ok, tudo bonitinho, e eu vou mostrar para vocês as peças, e depois eu mostro para vocês ele já montado, bonitinho, funcionando, beleza? Beleza? Vamos lá, primeiras peças aqui, se eu pegar essa aqui primeiro, como vocês viram eu já abri, né? Eu acho que o doido é muito da hora, está explorando, está aqui, como vocês estão vendo, o Intel Core 27, vou dar, tipo aqui, né? Vamos ver se eu quiser dar uma abrida aqui, né? Vamos abrir, ver se eu quiser tirar o negócio, aqui, aqui, Nem sabia pelo lado certo, o lado errado, mas vamos aqui, não pega nada, Vamos abrir, olha a ideia, hein? Vamos deixar ele aqui fuleiro, com muita delicadeza, que negócio custou caro para burro, né? Então vamos aqui, para o próximo aqui, como vocês estão vendo aqui, é uma placa de vídeo, G-Force GTX 960, Zotac aqui, beleza? Vamos para o aqui da NVIDIA, Não sei se a gente consegue aqui abrir rapidinho para vocês, Eles colocam as caixas ao contrário, aqui no MercadoLibre, Ficando a caixa para lá dentro, inversa aqui no negócio. Eu achei essa caixa muito show, eu abri esse negócio de mão na cabeça, mas beleza? Vamos virar aqui, como vocês estão vendo aqui, é um sotaque, Eu também chamo a Anoel, bonitamente, e aqui também, A gente já foi abrindo para confissar tudo aqui, está aqui, bonitamente, Uma placa de vídeo, e aí está aqui, ó, gente, vamos deixar aqui, Vamos colocar as arrumas lá, beleza? Vamos para os próximos vídeos. Está aqui, olha isso aqui, onde que vem, cara? Ela vem em uma caixa muito grande daqui, mais ou menos desse tamanho assim, ó, Para mim, um negócio desse tamanho, isso aqui é o HD de 1TB aqui, ó, Vamos dar uma olhada, um terabyte, está lacradinho em abrir aqui ainda, Esse chave aqui, vamos dar uma olhada, Vamos dar uma olhada, Vamos dar uma olhada, Ele está montando tudo aqui, o menino, Está aqui, Um terabyte, bonitamente, como vocês estão vendo aqui, Um HD, basicamente. Deixa eu ver se eu coloquei a descrição aqui para vocês, Vamos ver se eu enxergo aqui, ó, É um HD SATA, aqui, ó, SATA, É, eu tive uma especificação, não sei na onde, Aqui, ó, deixa eu ver aqui, É, um HD Cia Gate SATA Barracuda 7200, um terabyte, beleza? Esse é o menininho, O HD aqui SATA, Vamos colocar ele aqui bonitamente, Vamos para o próximo, Está aqui, Da Corsair, Mano, eu preciso muito disso daqui, Que o computador que eu uso agora é 1GB, cara, Aqui a gente tem duas, É, memórias de 8GB cada uma, Mediante, Da Corsair, Para as melhores marcas do mercado aí, Que a gente vai acabar usando aqui, Um PCzinho, Um PCzinho novo, Beleza? Aqui não vou nem abrir, Tá bonitinho aqui, Eu vou, Tá bonitinho, Vamos abrir aqui, Vai aqui, Olha aqui, Um cachorro de bola aqui, Da Benchins, Corsair, Memória, 16GB, Cada uma de 8GB, São duas aqui, Vamos para o próximo, Estão entrando aqui demais, Hoje, meu Deus do céu, Está aqui, Da Kingston, 120GB, Um, Um, De 120GB, Para a gente vai renderizar os vídeos, Muito rápido, Então, Fazer tudo mais rápido possível, Para a gente empurrar esse YouTube aí, E lançar um monte de vídeo para vocês, Beleza? Cartão, SSD, SSD, De 120GB, De 120GB, Da Kingston, Beleza? Vamos para o próximo aqui, Outra caixinha aqui, De ponta cabeça, Como vocês estão vendo, Vai ser a placa-mãe, Do Sema Aos, H8, 1M, Mano, Placa, Show de bola, Muito da hora também, Eu pesquisei muito esses itens, Para acabar comprando, E ir montando no PC, É, Eu já vou adicionar esse aqui, De Antimope também, O Gil Santos aqui, Que é o Real Fire, Que é o meu canal aí, Também no YouTube, No YouTube, Não esquece de ouvir vocês, Sá com meus amigos aí também, Agradecer muito aqui também, O The Freak, Ele que me ajudou a montar o PC aí, As configurações aí, Do PC, Beleza? Que manjar uma barra bem mais senhora, Não manjou nada, Agradecer também aqui, O MR Ghost, Que é também o canalzinho, No YouTube, O Reisinho, Não sei se você conhece, Não estou pagando aqui no papel, Mas é assim, O Reisinho também me ajudou muito, Nas configurações, Ele dá um toque, O sonhador também, Beleza? Está aqui, Bonitamente, Nossa placa mãe, Que é a bichinha que vai rodar tudo aqui, Que vai encaixar aqui, Os troços, Os coisas aqui, Para a gente reventar, Fazer um monte de edições para vocês, Beleza? Está aqui a placa mãe, Vou deixar aqui, Mano, Estou muito bem, Deixar esses negócios, Que é tudo bem, 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 Com cuidado, Vou arrumar aqui direitinho, Calma aí, Eu estou aqui ainda, Não sei se está gravando só aqui na minha mão, Eu estou aqui, Eu estou aqui, Vamos ver aqui, Mano, Isso aqui é muito pesado, Vamos abrir aqui, Vou colocar essa caixona aqui, Tem mais manuals, Tem mais tudo aqui, Olha o tamanho dessa caixa, CX750, Isso aqui, É uma fonte, Galera, É uma fonte, Da Corsair, Também, Como vocês estão vendo aqui, Corsair, CX750, É uma fonte, Vamos ver se a gente abre aqui, Esqueci como que abre a caixa, Calma aí, Vamos acabar nessa hora, Vamos abrir as laterais, Agora eu lembro, Calma aí, Calma aí, Calma, Calma aí, Caramba, Achei esse item um dos mais bonitos, é pesado pra caramba isso aqui Não sei se a gente consegue mostrar aqui pra vocês CX750 da Corsair, isso aqui é uma fonte pra aguentar essa pressão toda aqui no novo PC Como vocês estão vendo, um negócio doido Achei bem invocada essa fonte, não parou de cair isso aqui agora Olha o tamanho dessa caixa Olha o tamanho disso Como vocês estão vendo, é um Viper GX Que vai ser aqui o gabinete do PC, beleza? Eu vou abrir aqui essa boneguera, não sei o que a gente vai fazer aqui pra mostrar pra vocês Jesus! Tira essa caixa Tira essa caixa Tem que ser um chato aqui E depois eu vou estar assistindo pra vocês Jamentar Seja assim Tira essa caixa Tira essa caixa Deixa eu ver aqui E o vitelo do Transformers Não sei se dá pra ver direitinho aí, tá dando pra ver? Caramba, tá dando pra ver Como vocês podem ver aqui em cima Tem já daqui uma USB 3.0 Beleza? Depois eu vou mostrar pra eles montadinho pra ver como funciona Tem os LEDs aqui na frente, vai ter os LEDs aqui na frente Pra vocês verem Aqui, eu acho que aqui Eu não tô vendo direito Mas muito show de bola, gabinete bonito pra caramba E cara, eu vou ter que ver a máquina funcionando pra ver se compensou tudo isso Porque foi uma graninha, ainda mais com dólar desse jeito que tá Mas enfim, tô tentando melhorar o canal o máximo que eu posso E aqui, meu, foi muita luta, muita batalha, muito trabalho E, meu, não teve ajuda de ninguém, cara A ajuda foi minha mesmo, trabalhando e correndo atrás das coisas como se deve ser, beleza? Então, não teve patrocínio nenhum aqui nesse PC Foi tudo pro meu próprio bolso e, assim, velho, dá muito valor Então, esse conteúdo, espero que fique bom Espero que funcione direitinho, espero que assim Curpar bastante o vídeo pra vocês e fazer o conteúdo melhorar cada vez mais aí Só uma imagem e... Mano, chuva que é nóis Agora, resolução do canal Vai pra 1080p com certeza E 60 frames, vou tentar também Mano, chuva que é nóis, chama que é nóis Esse foi o unboxing das peças E aí, moleque, cara, beleza? Voltamos aqui com a segunda parte do unboxing aqui do PC Monstro Esse daqui que eu usava antes Eu fiz aqui um review dele Pra quem quiser ver no meu especial de 10 mil inscritos Eu falei um pouco dele Só que, basicamente, ele é um dual-core com 1GB só de memória E eu trabalhava no Windows Vista com ele, beleza? Então, era muito difícil Eu tava sofrendo demais Meu Deus do céu Pra vocês terem uma ideia Um vídeo de 5 a 8 minutos demorava 5 horas pra renderizar Isso mesmo Então, o pessoal aí que, às vezes, pedia muito vídeo Mano, eu me sacrificava muito pra fazer vídeo Pra postar pra vocês, beleza? Mano, era muito difícil Mas, enfim Outra história, passado Vamos que vamos aqui Meu setup, mais ou menos, tá ficando assim Eu vou mudar os móveis Não vai ficar esses móveis que estão aqui agora É... Que aí... Mano, eu quero organizar mais Deixar um pouco mais clean aí o lugar Do que tá agora, beleza? Mas vamos aqui Vou ficar mais ou menos assim Ah! Cês tão vendo o pregador ali, né? Depois eu falo sobre isso Meu Deus Debaixo do PS4 Cês tão vendo, né? Depois eu falo isso Então, aqui ó PS3 aí, bonitamente Os controlinhos Tá aqui no Batman Aqui eu ia começar a gravar também uma gameplay dele aí Logo mais tá no canal Aqui está Minha placa de captura Meu HD aí Eu peguei esse HD aí com Leão Fire Valeu, camaradão É demais, cara Tá me ajudando muito Já me ajudou bastante E vai me ajudar muito mais pela frente aí Espera que o bagulho é louco, massa Vamos que vamos Mas sai meu HDzinho aí Eu peguei um HD com ele de 40 GB Beleza? Só tive que comprar uma case nova E ele me cedeu aí pelo menos por enquanto aí o HD Beleza? Vamos que vamos aqui O monitor eu tive que trocar Eu tava usando aquele outro lá Só que Como eu coloquei placa de vídeo É... Nesse setor do HDMI Aquela lá não era HDMI Tive que colocar Comprei um motorzinho novo 19 polegadinhas Tá aí pra vocês também Enfim Febra joga ali ó Gente fino pessoal de lá Meu Deus Vamos aqui O lerzinho verdinho aí ó funcionando Tá aqui o monstro Vai mudar Não vai ficar aí onde está Quando vocês estão vendo Tá vendo? Vai mudar de lugar Eu vou colocar em outro lugar Que nem sei onde eu vou colocar Mas beleza Vamos que vamos aqui ó Sabe o monstro aqui Eu copiei até uma lanterninha Tá meio escuro aqui A minha iluminação Mas enfim Uma lanterninha básica aqui O negócio aqui tudo eu não improviso velho É brasileiro Puro aqui sangue no zóio Vamos aqui Como vocês estão vendo aqui Tem as três cases ali Que só que eu não tô usando Que é pra você colocar leitor de Blu-ray Leitor de CD Enfim DVD Está aí Eu não coloquei nada Porque eu não vou usar Pelo menos por enquanto Beleza? É Essa tampinha aqui ó Como vocês estão vendo Eu tirei aqui de cima Que são as entradas É Aqui ó São as entradas 3.0 USB Beleza? Aqui onde que liga o menininho Eu venho aqui Estou levantando toda a ponta do pé aqui Mas beleza Igual que eu não sou baixinho não Mas vamos aqui Vamos aqui pro monstro Deixa eu tirar aqui o banco Que está aqui Muita calma nessa hora Pra vocês dar uma olhadinha Pra vocês dar uma olhadinha Como é que ele ficou Mal menos Beleza? Basicamente Basicamente Vamos aqui um aqui Estou aqui uma lanterninha Vou ajudar bastante a gente a enxergar aqui Na parte de cima que vocês estão vendo aqui É o HD de 1TB Beleza? Aquele que eu mostrei pra vocês Quando eu estava ali nas caixas Aqui embaixo Ficou O SSD Tá vendo? Ligado aqui ó Acho que eu não preciso vir aqui Tá vendo? Vou minhar aqui pra vocês Aqui Beleza? Tá ali ó SSD De 120GB Aqui tá A fonte CX750 Da Corsair aí Marca muito boa do mercado Beleza? Tá aqui Essa placa de vídeo Zotac GTX 960 Se eu não me engano Era isso que eu Quando eu abri a caixa Não é nem Mas enfim Aí a Zotac A placa de vídeo Está aí pra vocês Em pézinho aqui ó Na vertical Vem aqui ó De vermelho Essas duas barrinhas São as memórias Duas memórias Oito De oito cada uma Logicamente tá tudo Isso tudo tá colocado Na placa mãe da ASUS Como eu já te falei pra vocês E tá ali O bonitidão ali ó O Intel i7 Beleza? É Mano eu não manjo muito de PC Eu acabei mostrando Isso aqui se eu não me engano É o cooler do negócio né O i7 mesmo É aquela enquadradinha Que tava lá do outro lado Da caixa Que eu acabei nem mostrando Na primeira parte do unboxing Mas assim mesmo Eu não manjo de PC Como eu falei pra vocês É Eu peguei informação de muita gente O pessoal O pessoal que me ajudou bastante É De início aí foi o The Freak né Que ele me deu a configuração Praticamente do PC Que eu tô usando agora Depois eu fui vendo Algumas marcas Como ele tava trabalhando Eu não consegui mais contato com ele E aí eu peguei Acabei falando com o MR Ghost Que tá aí na descrição pra vocês O canal dele também O reizinho também O sonhador É O próprio Leon Fire Me ajudou também Bastante em algumas coisas E praticamente ele comprou Todas as peças pra mim E eu só paguei né Fica com a parte pior Que Igual eu falei pra vocês É Não teve patrocínio nenhum Cara Eu fui trabalhando Batalhando duro É Não no duro tá Pelo amor de Deus E Mano E juntando a graninha cara Foi juntando a graninha E E acabei comprando cara Entendeu Eu tipo Eu gosto do que eu faço Eu gosto do canal Agradeço muito o apoio De todos vocês aí Os inscritos Que me acompanham faz muito tempo E Que aí que tipo Gramejam O meu crescimento O crescimento do canal Enfim Que eu traga mais coisas pra vocês Agradeço os inscritos aí também A esse novo É Equipamento aí né Do canal Que vai melhorar muito A qualidade justamente pra vocês também Vai facilitar pra mim Eu vou conseguir colocar mais vídeos Vou ficar com mais tempo Pra mim também né Tipo que É Fora do canal também ter uma vida É Ou pelo menos era pra mim ter uma vida social Normal Mas enfim É isso daí moleque Se vocês não gostaram do vídeo Dá aquele like Aquele favorito Pra quem quiser montar um PC Esse aqui tá monstro O meu antigo demorava Igual eu falei pra vocês 5 horas Pra renderizar em média Um vídeo de 5 a 8 minutos Demorava 5 horas Depende do conteúdo do vídeo Demorava umas 3 horas E com esse monstrão E com esse monstrão aqui O Hulk O novo Hulk da casa Ele tá renderizando os vídeos aí Com o mesmo tempo De 5 a 8 minutos Os vídeos ficam prontos em 5 minutos Isso mesmo Eu consigo renderizar os vídeos em 5 minutos agora Um vídeo de 5 a 8 minutos Beleza? Bom, o vídeo foi esse tempo Se vocês não gostaram do vídeo Daquele like Aquele favorito Espero ter ajudado alguém também Que tá querendo montar um PC E... Pra fazer vídeos pro YouTube Esse aí Já dá pro gasto Beleza? Se vocês não gostaram do vídeo Daquele like Ele falou isso com o Silvio Se inscreva no canal, molecada Valeu Falou Fuuuui